Ela mais que é o candidato perfeito para ser o anticristo. A ideia do anticristo tem fascinado teólogos e estudiosos bíblicos por séculos. A Bíblia fala dele como uma figura que surgirá nos últimos dias, seduzirá o mundo com promessas de paz e progresso, e esse se posicionará contra Deus. Em contexto moderno, com o avanço da tecnologia e o aumento das figuras carismáticas que influenciam massas, alguns observadores estão teorizando sobre como alguém, como Elon Musk, magnata da tecnologia, CEO das empresas inovadoras como Tesla, SpaceX, Neuralink e o X, que era o Twitter, poderá se enquadrar no arquétipo do anticristo. Se você gosta do tema, aproveita, dá o teu like e se inscreve no canal aqui. Vamos analisar um pouco como as ações e as ideologias de Musk podem se alinhar com diretrizes bíblicas do anticristo. Primeiro, a ascensão de uma figura carismática. O que está escrito na Bíblia? Ele enganará muitos. Na Bíblia, o anticristo é descrito como uma figura que virá com grande carisma, seduzindo nações e pessoas com as suas promessas de um futuro brilhante. Em Apocalipse, lemos que foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação, e todos os habitantes da terra o adorarão. Isso sugere que o anticristo será uma figura amplamente reverenciada, alguém que terá grande influência global. Elamãs que, com sua popularidade global, poderia facilmente se encaixar nessa descrição. O carisma dele, sim, é indiscutível, e ele, apesar de tudo, é admirado por milhões como um visionário que está revolucionando a maneira como nós vivemos, seja através de veículos elétricos, energia sustentável, viagens espaciais ou interconexão com o cérebro e máquinas via Neuralink. Ele promete um futuro melhor, e muitos acreditam que ele está, de fato, liderando a humanidade para um novo nível de progresso. Mas essa visão otimista pode ocultar o perigo de uma figura que coloca tecnologia e ciência acima de Deus, que poderia eventualmente utilizar essa autoridade para enganar as massas. Segundo, a promessa de salvação tecnológica, sinais e maravilhas enganosas. Em segundo, o Tessalonicenses, o anticristo é descrito como alguém que virá segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. A ideia aqui é que o anticristo usará sinais e prodígios para enganar a humanidade, convencendo todo mundo de que ele é a solução para todos os problemas. Os projetos de Elon Musk, especialmente a Neuralink e a SpaceX, podem ser interpretados como uma espécie de sinais modernos. O Neuralink promete uma interface cérebro-computador que vai curar doenças mentais, melhorar a inteligência humana e até mesmo alcançar uma forma de imortalidade. A SpaceX, por sua vez, visa estabelecer uma colônia em Marte. Todo mundo sabe, oferecendo uma escapada da Terra, especialmente se os problemas ambientais ou geopolíticos tornarem a vida aqui na Terra insustentável. Para algumas, essas inovações são vistas como uma espécie de salvação tecnológica. No entanto, do ponto de vista bíblico, isso pode ser visto como uma tentativa de substituir Deus pela tecnologia e pela ciência. A promessa de Musk de salvar a humanidade através da tecnologia poderia, sim, se alinhar com a descrição do anticristo, usando sinais e prodígios para enganar as massas. Terceiro, desafiar o designo divino. Quem é semelhante à besta? Está aí lá em Apocalipse. Há uma referência a uma grande besta que é adorada pela humanidade e as pessoas perguntam quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? O conceito aqui é que o anticristo se apresentará como alguém imbatível, cuja influência e poder parecerão insuperáveis. Ela, mas que em muitos aspectos já é visto como uma figura quase que invencível. A sua capacidade de dominar vários setores ao mesmo tempo, o automotivo, o espacial, de telecomunicações, de IA, é sem precedente. O alcance do seu poder parece que vai muito além do controle. Com a SpaceX, ele já demonstrou isso. Ou quando ele ignora as preocupações ambientais de críticos que se opõem a esses lançamentos de foguetes. Além disso, a ideia de colonizar Marte é, para alguns, uma forma de Musk batalhar contra a mortalidade imposta pela Terra. Isso que é uma parte fundamental do desígnio divino, de vida ou morte. Na teologia cristã, a mortalidade humana e a vida na Terra são vistas como elementos do plano de Deus. E qualquer tentativa de fuga disso pode ser interpretada como um desafio à autoridade divina, por alguns, claro. Se Musk for visto como uma figura que pode batalhar contra a Terra e vencer, seja através da conquista de Marte ou da superação dos limites biológicos com o Neuralink, ele poderia se encaixar na narrativa de uma figura que desafia o plano divino e se coloca acima dele. Quarto, o domínio global. Toda tribo, língua e nação, o anticristo, segundo a Bíblia, será uma figura que terá controle global. A Bíblia afirma que foi lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. O culto à personalidade de Elon Musk não é apenas uma teoria, é um fato observável. Ele tem uma legião de seguidores que o veem como um gênio visionário, alguém que está levando a humanidade a novos patamares de desenvolvimento tecnológico. A gente sabe que muitos dos seus fãs defendem Musk de uma forma fervorosa, ignorando suas falhas, suas controvérsias. A adoração a Musk vai além da simples admiração. Ela assume uma qualidade quase que religiosa. Os seus fãs acreditam que ele pode resolver todos os desafios da humanidade. A mudança climática, a exploração espacial, essa devoção cega pode ser vista como um paralelo ao tipo de engano que o anticristo traria ao mundo, fazendo com que as pessoas o sigam inquestionavelmente. Sexto, a questão do orgulho e da arrogância. Em 2 Tessalonicenses, o anticristo é descrito como alguém que se opõe e se levanta contra tudo que se chama de Deus. O orgulho e a arrogância são características-chave dessa figura profética, mas que já se expressou várias vezes com uma confiança inabalável, nas suas próprias capacidades. Não é incomum que ele faça declarações que podem ser interpretadas como sinais de superarrogância. Ele se refere a si mesmo como o salvador da humanidade, dizendo que a sua missão é garantir a sobrevivência da raça humana, seja através da exploração espacial ou do desenvolvimento de inteligências artificiais. Muitos sugerem que Musk se coloque em um pedestal quase divino, em especial quando ele fala sobre a colonização de Marte como uma necessidade para salvar a humanidade. Olhando para as características bíblicas do anticristo e comparando com as ações e ambições de Musk, é possível sim traçar um paralelo convincente. A necessidade que ele tem de ascender ao poder global, a sua influência tecnológica, seu culto à personalidade, sugerem que ele poderia sim ser o anticristo. Mas isso é só uma análise curiosa. Se você gostou, envie esse vídeo para quem gosta do assunto também e não se esquece de se inscrever no canal. E dá o teu like.